E salve salve rapaziada, beleza tranquilidade, como é que vocês estão galerinha, tranquilos, suaves e marotos Rapaziada espero que vocês estejam muito bem galera, porque eu também estou bem mano, estou aqui para trazer para vocês mais um episódio da nossa série Tunando e acelerando aqui no Forza Horizon 3, isso mesmo galerinha E rapaziada o bagulho é o seguinte, hoje eu estou aqui com o Audi A5 do Mike021, o youtuber lá que todo mundo conhece, tá ligado galera? Para tunar o carro dele aqui na série Tunando e acelerando, eu já tunei o carro do Felipe Neto aqui nessa série e agora eu vou tunar o carro do Mike, tá ligado? Que vocês pediram aí nos últimos comentários aí, então eu vou estar tunando o carro dele hoje, beleza? Então vamos que vamos galera, estrela o like, vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo aqui, beleza? Tamo junto mano, é nóis, vamos que vamos rapaziada Bom galerinha, partiu né mano, vamos dar aquela aceleradinha aqui Galera, esse carro aqui rapaziada, esse Audi A5 né, que é o, na verdade esse daqui é o RS5, a versão esportiva do A5 Galera, esse carro aqui é um carro muito bacana, ele já é um pouco esportivo, tá ligado? Já de fábrica né Porque ele é a versão esportiva do A5, então ele já é forte de fábrica, você pode considerar que esse carro aqui já é um carro forte, já vem de fábrica bem forte mesmo Então galera, nós vamos tunar ele, mas sabendo que ele já é forte, tá ligado? Mas ele vai ficar muito mais forte ainda, entendeu? Então a velocidade máxima dele, estoque, vai ser maior do que os carros que nós estamos acostumados a fazer aqui, tá rapaziada? Então estrala o like aí, beleza mano? Quero ver todo mundo deixando o likezão forte aí no vídeo, beleza? Mas estrala mesmo o like, tá? E eu também quero que vocês deixem aí a sua opinião da velocidade que você acha que esse carro vai pegar em estoque, original de fábrica Qual que é a velocidade que você acha que ele vai pegar? Eu acho aí galera, uns 250, 280 mais ou menos É a minha opinião, tá? Vamos lá, e deixa a sua opinião aí que eu quero saber também Quanto você acha que vai pegar essa nave aqui, hein tiozão? Partiu mano, vamos que vamos Ó O bagulho é uma bomba, hein? Anda muito Você é louco, tiozão 280, galera, ó Se passar disso eu perco Eu falei 250, 280 Eu nem lembro a velocidade que eu falei, mas acho que foi mais ou menos isso Vamos lá, vamos tunar essa nave do Mike aqui Vamos deixá-la zica do Pantanal, hein galera Ó, 283 Opa 284 84 Ai mano, tomara que não passe, que aí eu vou acertar uma, hein? Pelo menos a estoque eu vou acertar, né galera Mano Ixi 282 Agora bati, agora já era Agora já era, mano Agora já era, hein galera 282 Bom galera, 280 Vai, vamos Se tivesse mais pista Ele pegava muito mais Mas, né Deu 280 Vamos supor aí que deu 280 Tá galera E agora vamos tunar ele pra ver qual que é a velocidade máxima que ele vai dar tunado, né? Que eu acho que ele vai andar muito mais tunado Muito mais mesmo, né? Que os carros sempre andam mais tunado, né galera? Galimando burro Aí tipo assim, galerinha Ele vai andar Muito mais do que os carros que nós estamos acostumados a fazer Isso aí já pode esperar com certeza, tá? Que ele ande bem mais do que os carros que nós estamos acostumados a trazer aqui, tá bom? Isso daí já é certeza quase que absoluta Tá galera? Vamos que vamos Partiu tunar a nave, hein? Bom galera, como esse carro aqui é um carro de famoso Então nós não vamos mexer na estética do carro Vamos só nos aprimoramentos aqui, certo? Nós não vamos mexer na estética que eu falo de cor Vamos deixar a cor do carro original, certo? Vamos meter um turbão nesse carro aqui já, galerinha, tá ligado? Um biturbo Nossa, vai ficar monstro, hein? Botou um biturbão Opa, pera aí que eu dei um chute no microfone sem querer aqui Vamos meter um biturbão logo que já é pra mostrar que o bagulho é uma bomba, tá ligado? Agora vamos ver o que tem pra... Ó Tem um... Galerinha Tem aqui um... Um bagulho pra colocar na frente diferenciado, hein? Atrás também tem Deixa eu ver o que tem aqui pra colocar aqui Olha que bacana, galera Ele tira o spoiler do carro Deixa o carro mais seco, tá ligado? Mas não vou mexer nisso aqui não, né? Que nós não vamos mexer na... Na estética dele O único que nós vamos trocar de estética vai ser as rodas, né? Vou colocar uma roda mais aderente Vou aumentar a largura, botar essas rodas bem... Nossa, vai ficar chave, hein? Esse carro vai ficar zica do Pantanal Eu acho que nem a roda, galera Eu vou trocar, mano Porque esse carro aqui não dá pra trocar, mexer muito na roda Mas aí, vamos trocar, né? Porque tem que tunar a nave, né, mano? Então vamos trocar Vamos botar um rodão monstro nele Botar um rodão violento nesse carro aqui, mano Nossa, a roda aqui, que louca Botar uma roda monstro Essa daqui é da hora também, né, galera? Só que tem uma roda... Tem que ser uma roda que combine com o Audi, né? Não pode ser uma roda nada a ver com o Audi, tá ligado? Tem que ser uma roda que combine com o Audi Porque nada a ver, né, colocar uma roda que não combina com o carro, né, galera? Tem que botar uma roda que combine com o carro Tá ligado? Vamos ver se a gente acha uma roda... Ó, essa daqui é legal, gostei Gostei dessa roda aqui até Essa daqui também é bem bacana Tá vendo? Legal Só que não, mano Eu ainda não... Sabe quando você não vai com a cara do negócio, galera? Você não curte o bagulho? Vamos botar uma roda mais chamativa, tá ligado? Olha essa daqui Essa daqui é bem louca, hein? Essa daqui é top Vou colocar essa, galera Essa daqui ficou da hora ali no Audi Ficou, mano E o pior Que combinou demais, mano Ficou muito top com o carro, velho Agora vamos mexer aqui na transmissão Botar uma transmissão top Tá ligado? Vamos colocar aqui Todas as paradinhas mais top que tem aqui de transmissão Porque é pro carro já andar Pro carro voar, né, tiozão? Mas quer que o carro voa Vamos botar um freio Vamos dar uma rebaixada nele, né? Vamos botar aqui as barras estabilizadoras Que é pra dar estabilidade na nave e tal Certo? Vamos diminuir o peso dele também Pra ele ficar mais... Pra ter mais agilidade Pra ele ficar mais rápido Certo, galerinha? Agora vamos botar tudo do bom e do melhor no motor Eu acho que esse carro vai dar S2 Pelo que eu tô vendo aqui, né, galera? Certeza que essa nave aqui vai dar S2 A classe dele Olha lá, S2 904 já, mano Esse carro vai andar demais, galera Essa nave aqui vai voar, tiozão Nossa senhora, mano Vai andar muito Vai andar muito, muito mesmo Bom, galerinha Seguinte Já tunamos o carro aqui no talo Deu S2 933, certo? Agora vamos fazer o seguinte Vamos sair Eu vou mostrar pra eles Como pra vocês Como que ficou o carro, tá bom? Vamos lá Aí, galerinha Dá um look Como que ficou o Audi do Mike tunado, mano Olha essas rodas, velho Na moral Dá um look nessas rodas, mano Que top Eu dei uma negativadinha nele ainda na traseira ali, ó Botei as rodas um pouco pra fora Dá uma olhada Ficou, mano Ficou muito carro de bandido Ficou muito top, velho Que da hora, mano Ficou muito top esse Audi aqui, mano Ficou muito louco Agora vamos ver qual que é a velocidade máxima que ele vai dar, né, galerinha O chão vai andar, hein Ó Já tô vendo que isso aqui Ó o barulhão do turbo Ó o turbão, ó Ó o turbo suviando, filho Ó o turbão suviando Dá um look, ó Ó, ó Ó Nossa, tiozão Vambora Deixa nos comentários aí Qual que é a velocidade máxima que você acha que ele vai pegar, hein Deixa aí, galera Quero ver todo mundo comentando, hein E já explode o like? Tá andando muito, mano Cê é louco Nossa, galerinha 330 Eu acho que vai dar uns 350 Ixi 360, vai Minha opinião 360 360, galera Vamos que vamos Ih, vai dar mais 360 Vai dar muito mais Errei já Nossa, quem chutou 360 Ele já tá quase Quase lá, hein Malandro do céu, velho Cê é louco A nave anda demais, tiozão Nossa, será que vai dar 400? Não é possível, mano Não é possível que esse carro vai dar 400 por hora Caraca, mano? Caraca, mano Que motor que esse carro tem, velho Nossa, mano Nossa, mano Na moral, tiozão Esperando Que o motor original mais andou, velho Olha isso, velho Mano, andou muito esse áudio, mano Na moral Eu tô impressionado Tô sem palavras aqui, galera Na moral Tô bem sem palavras mesmo É, rapaziada É isso daí, mano Já vai explodindo o like aí Tá lembrando que o seu like é muito importante pro desenvolvimento do canal E dos vídeos aqui do canal, tá bom? Então explode o like Vamos tentar bater aí 500 likes nesse vídeo Beleza? Tamo junto É nóis Que Deus abençoe vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto, galerinha É nóis, mano